Fala Nelorianos, tudo bem com vocês? A galera do Nelore Coin, como é que estamos hoje? Observando toda essa volatilidade do mercado, pressão também vindo aí da parte de juros. E você, como é que está observando a crescente dessa criptomoeda? Você observou a parte gráfica esses dias? Então já vou passar para você nesse vídeo bom conteúdo para que você saiba como é que está a sua criptomoeda que você está estudando ou está em sua carteira. Aqui no canal Ações e Moedas, vocês sabem, não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O intuito sempre é passar boa informação para que você possa buscar as melhores maneiras de rentabilizar a sua carteira. E claro, já motive também o canal deixando seu like para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e também já tenham boas opções para rentabilizar as suas carteiras. Já começando hoje pela parte gráfica, para que você já saiba como é que está toda essa movimentação de mercado. Temos aqui então, pegando pelo gráfico diário, junto a PooCoin, onde você tem Nelore Coin, NLC, barra conversão BNB. Tivemos toda aquela amplitude que foi comentada junto ao canal. Temos aqui, movimentação, veio tocar 0.017982. Então movimentação muito expressiva. E logo então, observamos briga do mercado. Você observa pavio superior em vários candles. Consequência aqui, consequência aqui de movimento de pessoas realizando, buscando também colocar dinheiro no bolso. E até que começou então, a movimentação, você pode observar aqui, de 4 dias. Onde temos aqui candles, então negativos, já prevalecendo. Agora você observou que já tivemos um distanciamento de candles. Então, aqui agora, a cotação 0.01046. E já vem fazendo aqui, tentativa de movimentação de fluxo comprador. Tentando aqui um paviozinho inferior. Mas temos que aguardar o fechamento desse candle, às 21 horas. Para que a gente possa estar fechando todo esse estudo relacionado à parte do diário. Você tem também, logo abaixo, onde você observa o volume de movimentação desse token. Amplitude muito grande naquela parte então do pump. Mas logo depois, você observa já, gradativamente, movimentação decrescente. Já tendo aqui também parte de volume voltado também à parte negativa. E hoje então, volume pequeno no momento, mas negativo. Pegaremos aqui também parte de uma hora. Parte de holders também. Você sabe se a comunidade está crescendo. Se as pessoas estão aderindo a esse token. Vou passar esta informação para você também. Aqui no canal Ações e Moedas, você não perde a boa informação. Já tendo aqui também na parte então de uma hora. Já é possível ver movimentação expressiva na parte de vendas. Já fez aqui pela segunda vez o seu teste junto a essa faixa de cotação. Do 0.01046. Então, segunda vez já sendo testado essa parte desta cotação. Então, é legal que você fique observando se a movimentação possa estar fazendo novamente positivamente. Mas, no momento, observamos aqui que o fluxo vem tentando ser negativo. Parte de holders, você já vai observar agora. Movimentação crescente. Já está faltando aqui apenas duas contas para que já entre aqui na casa então de 3 mil endereços. Já detentores desse token. 2.998 endereços no momento desta gravação. Então, o pessoal vem estudando, observando qual é o seu risco retorno que eles querem estar tomando junto a Nelore Coin, a NLC Token. E já vão assim buscando as melhores maneiras de fazer a sua rentabilidade. Então, amigos, mais uma informação legal passada pelo canal Ações e Moedas a respeito deste dia da movimentação da NLC Token. Obrigado pela parceria de vocês. Logo mais voltaremos.